O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o benefício do passe livre no transporte interestadual para pessoas com deficiência não vale para o transporte aéreo. O Ministério Público do Distrito Federal ajuizou a ação civil pública para assegurar o direito ao transporte gratuito de pessoas com deficiência, já garantido no sistema rodoviário, ferroviário e aquaviário. Na ação, o Ministério Público pediu a condenação de empresas aéreas ao pagamento de dano moral coletivo. Em primeira instância, o pedido foi aceito parcialmente e o juízo condenou as empresas aéreas em atividade no país a destinar dois assentos por voo às pessoas com deficiência de baixa renda e ao respectivo acompanhante se for necessário. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal acatou o recurso das empresas por entender que a lei não ampara a pretendida reserva de assentos em aviões. O Ministério Público recorreu ao STJ. O relator-ministro Marco Busse negou o pedido. O magistrado explicou que a legislação estabeleceu a gratuidade nos modais rodoviário, ferroviário e aquaviário, sem se pronunciar sobre a aplicação na aviação civil. O ministro acrescentou ainda que a implementação do direito em discussão deve ocorrer pela via legislativa.